Bom dia galera, bom dia pra geral meus amigos Galera uma coisa muito típica aí de bicho de raça é essa aqui Aparentemente o bicho quando você bota ele na mão ele aparece que ele está com frio, beleza? Mas não é, porque ele não está molhado, o tempo aqui é muito quente Quem cria sabe disso aí Uma coisa muito típica é você colocar assim um animal na mão e ele começar a se tremer Depois de um pedacinho que está na sua mão, beleza? O que é que eu quero mostrar pra vocês aí? Esse pinto aqui, filho do capa de revista, já está bordando aí E mostrando as primeiras penagens aí de uma transição Eu chamo isso aqui, não é de muda, beleza? Eu chamo de transição, porque numa muda o bicho fica realmente cheio de canhão fazendo a troca E aqui não, aqui é o seguinte Aqui você perceba Aqui ó Ele vai trocando gratuitamente Tá vendo aqui uns canhão aqui nasa Justamente essas penas que ele já tem aqui Que é a pena de pinto, a primeira pena de pinto quando nasce a penújo Aí ele cria essas penas aqui Conforme ele vai crescendo Claro que essas penas não vai suportar aí Nem cobrir o corpo dele, é o que acontece Ele vai fazendo essas trocas de penas Agora que interessante que esse pinto vai fazer dois meses Ele já está bordando as costinhas aí Botando aí aquelas primeiras penas que a gente conhece De frango né, muda para frango Isso aqui não é uma muda Deixando bem claro, ele ainda vai fazer uma muda Como vocês viram aí, acompanharam aqueles ovos azuis Notem que o filho do capa de revista, ele vai ter algumas pintas Mas não tão bem definido Tão bem definido assim como o pai dele né Até porque a mãe dele é uma galinha cabocla Me enganei eu quando eu falei para vocês Por isso que eu estou gravando o vídeo E tem que ter algo aí para que chame a atenção de vocês Claro, beleza? Só esclarecendo Eu falei para vocês que os ovos azuis Poderiam vir aí De uma matriz canela branca Que inclusive eu até perdi ela, ela morreu Estava no cruzo com o capa de revista Do nada a galinha morreu Aqui também é muito quente Possa ser Que tenha sido aí questão de quentura né Acontece Só galera, aqui é o seguinte Eu, quem aí pega os ovos não sou eu, beleza? Quem pega aí os ovos não sou eu Então não tem como eu dar uma precisão De 100% de qual era a galinha Mas ao julgar que ela tinha canela branca E ser diferente de todas as outras Até na cor mesmo Com apenas muito bonita ela tinha Eu julgava que os ovos azuis Fosse dela Portanto esse pinto Poderia ser pinto dela Por que que eu desconfiei Que os ovos não eram dela? Porque para ela tirar 10 pinto Nasceu 9 Depois mais 2 Já havia nascido um antes De um ovo que eu tinha botado Está tudo aí no canal Tem como vocês avaliar Nasceu 11 pinto Dos ovos azuis Né? Dessa vez que eu comecei a chocar Na chocadeira aí Só galera Que aparentemente Nenhum canela branca O que é impossível Você cruzar um galo Numa galinha Independente da cor da perna do galo Vai ter pinto ou pinta Que vai puxar a mãe Entendeu? E foi a situação Que eu percebi que Cheguei ao ponto Que não era filho dela Aí eu fiquei naquela Vigilância, né? Para ver se eu conseguia aí Detectar qual galinha Estava colocando Vocês lembram que eu coloquei Com 6 galinhas E só ela era diferente Ser canela branca A cor diferente Eu julgava que fosse dela E não é, galera É bom você saber Conhecer suas aves E quando você tirar uma ninhada Saber exatamente Quem é o pai E quem é a mãe Então a mãe Desses pintos Todos eles Que eu tirei dos ovos azuis É uma galinha cabocla Mas é enorme A galinha Eu acho que é a maior que eu tenho Uma galinha muito grande É uma galinha Para mim arrumada Sabe? Porque a gente Falar do bistageto Aí é complicado E eu não me arrependo Por não ter sido aí Filho da canela branca Mas arrependo em parte Porque Eu não tenho ela mais É o que eu gostaria Quando eu fiz esse cruz Pensei nisso Pô, caralho Isso é muito legal A galera que vem acompanhando Meu canal aí há muito tempo Ver eu fazer um cruz Deitar E mais na frente Poder mostrar Filho do Do meu capa de revista Sendo canela branca É possível? É Mais na frente Não agora, né? Beleza? Eu quero mostrar Para vocês Esse é o Meu xodó Da linhada Do capa de revista É um dos pintos Que não tem preço Não interessa vender Em momento algum Esse aqui Eu costumo dizer Que é de maroca Nem se dá Nem se vende Nem se troca Tem um doido Do mesmo jeito Sendo que o outro É um pouco menor Beleza? Vai passar agora Um cachorro Que de fato É daqui de casa Só para atrapalhar um pouco Mas está de boa Gostaria de agradecer A todos Seis mil setecentos E um inscrito Gostaria de agradecer A todos Porque eu sei Que entre os inscritos Tem pessoas Que já chegaram No meu privado Para confessar Para mim Que não gosta De briga de galo Não é que não gosta De galo É que não gosta De briga de galo E é inscrito No meu canal Porque gosta Do meu trabalho Gosta de acompanhar E Dá valor A maneira A qual eu explico Para vocês Cada detalhe De cada vídeo Que eu posto Beleza? Apesar de muitos Não se agradar Não gostar Mas faz parte Do mundo Nem Jesus Cristo Escapou De Teve livre De Ser julgado E não agradar A todos Ele Justamente Ele levou Cuspida na cara Por Seguir uma doutrina Dele Beleza? O qual também Gosto muito Graças a Deus É que as coisas Para mim Vem dando certo Todo dia eu agradeço Da forma que eu quero Da mesma forma Quero agradecer Aqui Aqueles inscritos Que não cria Não gosta de briga Mas acompanha Meu canal Que eu também Já recebi Pessoas do meu privado Confessando isso E aquelas pessoas Também Que há mais de 10 anos Deixou de criar Não é que a pessoa Não quisesse mais Mas por algum motivo Deixou de criar E chegou Para mim Tanto em live Já falando Já falaram em live Como no meu privado Não me lembro Se em comentário Mas no meu whatsapp Já chegou para mim Eu já fui criador Há mais de 10 anos Deixei de criar Mas cara É muito motivante Acompanhar o seu canal E ver aí você A sua trajetória No mundo de hoje Com o recurso Que a gente tem Em uma ferramenta Chamada o youtube O qual vocês postam Seus vídeos E eu gosto De alguns canais Acompanho Mas nunca Me bateu Aquele desejo De querer voltar A criar E ao conhecer O seu canal Cara Eu vou voltar A criar Eu também Já falei Em uma live De um parceiro Deficiente Ele é Deficiente físico Ele é de natal Beleza Ele nunca criou Mas ele conheceu O meu canal Participa em grupo Aí comigo E ele já falou Para mim o seguinte Ele não tem Condições financeiras Para estar Comprando os ovos Mas gostaria muito De De poder Criar Galo Combatente Ele aprendeu Tudo que ele sabe Hoje Algumas experiências Como manejo Cria E tal Segundo ele Foi através Do meu canal Depois que conheceu O meu canal Me dá muito valor Eu já vou deixar Aqui um salve Para ele Eu não vou mencionar O nome Porque eu também Não lembro É muita gente Beleza Mas eu tenho Contato do amigo Eu já pensei Até em mandar Uns ovos Para ele Mas como é Que eu vou mandar Uns ovos Para um cara Que não tem Nada Nada Do nada Tipo Se ele não tem Nada Ele não tem Uma galinha Ele não tem Uma chocadeira Aí fica um pouco Complicado De ele começar Beleza Mas Quem sabe Futuramente Ele realmente Demonstrar Um interesse maior Eu possa estar Presenteando ele Para estar incentivando E motivando Mais alguém Ou mais uma pessoa Aí Ingressar num ramo No mundo do galismo Que a dificência dele Não limita ele A Criar Né Arrumar alguém Futuramente Para Tipo Cuidar de meia Para os dois E o cara mesmo Cuidar Tratar E poder botar Brigas Para que ele Venha assistir Se for o caso Dele E o foco Se não for Que ele queria Apenas por esporte Por beleza Beleza Galera Eu não quero Esticar demais O vídeo Porque realmente Às vezes Fica muito comprido Mas se não for assim Não tem como Eu explicar Levou aí oito minutos Vamos ver se eu fosse Gravar Dois minutos Para explicar Tudo que eu expliquei Ia ser quatro vídeos Onde vocês Têm que pegar Continuidade Da minha explicação Então Eu detono tudo No tempo que der Beleza E assim vai ser Assim será E é com esse tute Que eu gosto de repassar Para vocês aí As explicações Dessa maneira Fui esclarecer Sobre Não esquecendo o foco Os filhos Do capa de revista Que é filho De uma galinha cabocla Com ele Não Da perna branca Como eu achava Que fosse Beleza Para depois a galera Não ficar me cobrando E eu percebi Isso aí faz tempo Mas a correria Não me permitia gravar E hoje eu estou de bobeira Que o pedreiro Por algum motivo Não veio Ele também não falou nada Simplesmente que vinha Mas até agora Não apareceu Não vem mais Eu espero Que ele venha Dar uma explicação Porque como a gente sabe A vida é cheia de altos e baixos E pode ter acontecido Alguma coisa Espero que não Uma coisa ruim Mas um imprevisto Uma proposta de emprego Carteira assinada E ele tem aí De agilizar as coisas Para ele Depois ele vem E a gente Continuamos aí A obra aqui em casa Beleza Só lembrando que eu também Vou dar uma paradinha Para o recurso financeiro Tem que trabalhar muito Ralar e arrecadar Para poder Dar finalização Na minha baia Na minha cocheira Como vocês quiserem falar Tem pessoas Que chamam de gaiola Vou deixar uma coisa Bem clara aqui também Eu vou falar sobre a medida Tudo no geral aí Como ficou E como vai ficar Tem muita gente cobrando Aí nos comentários E eu vou falar Sobre o assunto Em live Beleza Amanhã Se Deus quiser A partir das oito e meia da noite Pode aguardar Que você vai estar Recebendo a notificação Aí no seu aparelho Que eu estou Ao vivo Em tempo real Para poder tirar as dúvidas E conversar com vocês Aí Bater um papo legal O qual Já era marca registrada No meu canal Muitas pessoas me cobrou Quando eu fiquei sem fazer Mas isso aí Não foi coisa que eu quisesse Ficar sem fazer Beleza Foi simplesmente coisa do acaso Como acontece em todo canal Tem canal que é até banido No meu caso não Eu levei uma punição Que foi ficar retido aí Sem poder fazer Transmissão ao vivo Durante três meses O momento todo aqui O celular está um pouco balançando Galera Primeiro que eu fico Segurando o aparelho E aqui a porta está batendo E eu fico aqui Nesse manejo aqui Ela vai lá e vem cá E eu fico no manejo de segurar Beleza Só esclarecendo Explicando aí Um bom dia a todos De coração Para geral Agradeço aí A todos os inscritos Isso aqui Galera Não foi apelando Num canal de ninguém Ninguém para se inscrever No meu não Quem se inscreveu aqui É porque viu meu vídeo Gostou E se inscreveu É assim que se ganha inscrito E não tentando apelar Muita gente chega para mim Nos próprios comentários De boy Dá uma força lá Se inscreve no meu canal Parceiro Não é assim que você vai ganhar inscrito Não adianta eu me inscrever No canal de vocês Eu digo vocês no geral Já generalizando E depois eu não acompanhar Não poder dar um like Não curtir seu vídeo Beleza Vá por mim Que é assim que funciona Todos esses inscritos Aqui Se inscreveram No meu canal Delice.AntoniaVantade Entendeu É assim que funciona Eu até peço Nos vídeos Peço em grupos Mas o cara vai lá Ele não é obrigado a se inscrever Ele se inscreve Porque gostou Porque quer dar uma força O cara é assim que funciona Deixa eu falar para vocês O nome do canal Agora é isso aí Galismo é cultura Criar e preservar É meu contato aí Beleza Fui Um abraço Vou atender uma pessoa Que acabou de chegar Espero que não Para não atrapalhar meu dia Fui Um abraço para todos